Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui da MusicDot no YouTube. Eu sou Raul Mendes, instrutor lá na plataforma. Se você não conhece a plataforma ainda, não perde tempo, vai conhecer. Claro, depois que você assistir o vídeo aqui, que é bem rapidinho, eu prometo. Então esse vídeo aqui eu estou gravando para mostrar para você algumas variações do exercício 1, 2, 3, 4. Aquele famoso exercício de cromatismo na guitarra. Então a ideia desse exercício é melhorar a técnica da sua mão, tanto nos ligados quanto na palhetada. Mas vamos lá, antes de ir para os exercícios, dá aquele joinha, se inscreve, ativa o sininho lá para receber as notificações de quando a gente mandar vídeo novo. Beleza? Bom, o exercício 1, 2, 3, 4 você já deve estar cansado de fazer ou de não fazer, só de conhecer. Eu conheço muita gente que conhece, mas nunca fez, porque acha que não vale a pena, não serve para nada. Mas serve para muita coisa. Então, se você não faz ainda, consiste em você virar aqui e tocar um dedo por casa, em todas as cordas. Então, o caso é 1, 2, 3, 4. Utilizando a palhetada alternada. Então, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O que a gente vai fazer é simples. A gente vai criar algumas variações da palhetada e da nossa mão esquerda, que é a mão da escala. A primeira variação é a seguinte, a gente vai palhetar apenas a nota 1 e a nota 3. Então, a primeira e a terceira nota. O que a gente vai fazer com a segunda e com a quarta nota? A gente vai tocá-las ligadas. Ou seja, a gente vai fazer um ramerón. Então, 1, ligo a 2. Toco a 3, ligo a 4. Vou fazendo isso. Então, tem que martelar mesmo. Ok? E aí, na volta, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer ao contrário. Então, a gente vai tocar a nota 4 e a nota 2. E aí, a nota 3 e a nota 1, a gente vai usar um ligado também. Só que agora vai ser um pull-off. Então, 4, liguei a 3. 2, liguei a 1. Beleza? Sem muita dificuldade. Legal? Aí, vamos vir aqui para a casa 3. A gente vai fazer a mesma coisa, só que partindo da casa 3. Agora, a variação vai ser a seguinte. A gente vai tocar apenas a primeira nota e vai ligar as outras três. Então, fica da seguinte forma. Ok? Paletei só a primeira, liguei as outras três. Então, ramerón para todo mundo. Legal? Na volta, o que eu vou fazer? Vou tocar a quarta, quarta nota, e vou ligar as outras três. Então, vou fazer um pull-off aí. Da nota 4 para a nota 3, para a nota 2 e para a nota 1. Então, ó. O segredo desse pull-off é você estar sempre com o dedo nas cordas já, na casa que você vai atacar. Porque, ó. Com esse dedo aqui, eu puxo a corda para baixo e ela soa o próximo dedo. Faço a mesma coisa, faço a mesma coisa. Tá bom? Então, a gente já viu dois jeitos diferentes. O próximo jeito, a gente vai apenas martelar as notas. Ou seja, a gente vai utilizar apenas a mão da escala. Então, ó. Sem paletar. Tá bom? Então, vai deixar o seu dedo muito forte, sua técnica super apurada. Para deixar isso ainda melhor, a gente tem que utilizar o metrônomo. A gente tem que ter um padrão de estudo. Ok? Vou pegar ali em 80 BPMs, para você ver como que fica estudando isso com o metrônomo. Então, eu vou fazer todos esses exercícios com o metrônomo. Tá bom? Então, ele vai ter uma acentuação no tempo 1 e vai contar 4 tempos. Então, 4 tempos, uma acentuação no primeiro tempo e os outros 3 sem acentuação. Olha lá como é que fica. 1, 2, 3, primeiro tipo. Então, o segundo tipo. Terceiro tipo. Beleza? Então, esses exercícios, principalmente ligados, toda vez que você for estudar ligado, estuda sempre no beat mais baixo que você puder. Então, começa sempre dos 60, dos 50. Por quê? Porque quanto mais tempo você conseguir manter a sonoridade da ligação, melhor você fica. Significa que você está fazendo perfeitamente esse ligado. Eu fiz um pouco mais rápido em 90 BPMs ainda, fiz em cocheia. Por quê? Para andar rápido e para você sacar qual é a ideia do exercício. Mas começa devagarzinho, depois você pode aumentar a velocidade gradualmente, conforme você for sentindo a sua evolução, para alcançar um nível mais alto ainda. Se você conseguir chegar mais do que 150, 160 BPMs, meu, perfeito. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. E é lógico, se você quiser fazer o curso de guitarra, a gente tem um conteúdo muito bacana, uma didática pensada exclusivamente para você que está começando do zero e para você também que já toca há algum tempo e quer conhecer novas sonoridades, novas possibilidades no seu instrumento. Entra lá, musicdote.com.br. E, obviamente, segue a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo isso aí. Tá bom? É isso. Até a nossa próxima dica. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.